Atenção estudante, as inscrições para o Enem estão chegando. Fique ligado no calendário e nas novidades deste ano. Já separa logo seus documentos e foco nos estudos. O exame está mais rígido, não dá para marcar bobeira. Quer ter mais informações sobre o Enem 2018? Vem comigo e participe do Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Conto com você!